Com alto índice de aceitação, o Diário Oficial das Prefeituras Piauienses consolida suas atividades no mercado. Pimeteiras foi um dos primeiros municípios a aderir ao sistema do Diário das Prefeituras Piauiense. O Diário das Prefeituras Piauiense veio somar com as necessidades dos municípios, que é a economia. Faça parte e obtenha melhorias para o seu município. Muitos municípios reclamavam de valores, e é exatamente a concorrência que vai nos dar a base de valor, porque quando tem um, apenas um, prestando serviço, a gente não tem avaliação de valor, se é caro, se é barato. Então, com a concorrência, vai abrir a possibilidade de uma licitação. Aí na disputa que vamos ver qual valor é adequado. Sempre comprometidos com a segurança, transparência e regularidade na impressão e publicização dos atos oficiais. Nele, veiculados, conforme a instrução normativa número TCE barra Piauí 003 traço 2018. Saiba mais em www.diariooficialdasprefeituras.org. E aí